E depois de comer, não vem aquela vontade de tomar um cafezinho? Eu adoro! Que tal poder fazer um café fresco, moído na hora, hein? Pois é, agora você pode ter um moinho de cereais em sua casa. Ele é ideal para moer diversos tipos de grãos, tudo do jeito que você quiser, porque ele tem regulagem nas moendas. Você pode prender em uma mesa ou então em outro lugar que fique confortável para você manusear. E ele vem com a moenda, com a manivela e também o reservatório. Veja só como eu fiz a montagem dele. Com esse equipamento, você também pode triturar amendoins, castanhas, nozes, cereais e qualquer outro tipo de grão para usar em bolos, tortas e nas mais variadas receitas. Eu vou demonstrar aqui para você com o café. Vamos lá! Hum, se o vídeo tivesse cheiro, vocês não têm noção do cheirinho de tradição que está aqui. Você merece o que há de melhor. Garanto o seu! Tchau! 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 Obrigado.